Fortes emoções a partir de agora aqui na Fox Sports. Primeira bola do Felipe, já invadiu a brinjada ali, tentou o corte, vai fazer o lançamento. Prepare-se, vem para o baixo, olha o Ramírez como chegou. Cássio dividiu embaixo, sobrou Cássio! Que sufoco já da primeira bola com o Ramírez! Já tentou o corte, puxa pelo meio, Rodriguinho encosta, abriu para o bate, bate para o gol, mandou para o gol, para fora! Pelo malto, clareou o primeiro chute, a gol do Timão na partida e foi esse aí, olha. Não, esse aí não, esse foi o último ataque do Felipe. Perfeito o juiz, né? Foi bola, só bola. Olha o Rodriguinho, olha, limpou, abriu, mandou, disparou, colocado na grande área do Fagner. Lá vai ele. Empurra ali, tentou o André de novo, matou de primeira, a bola passa à esquerda. Vamos lá, então, em Nacional, Ramírez, avança ali pelo meio, tentou o Márcia, ajeita o camisa 11, toca no meio, penta, bela, a condição é legal, cara, cara, pintou o gol, para fora! Meu Deus, que chance, perde o Nacional com o Lopes! E com troca de passes, hein? E com troca de passes, mete medo na fiel. Olha esse lance, Márcia, triangulação muito bem feita, na cara do Monca! Cássio passou, porque a bola se perdeu, penta, vida de fundo! Que sufoco! Corinthians! Chegou de novo o Ramírez, aberto pela ponta esquerda, na passagem tem lançamento pelo fundo da grande área! Meu Deus, de novo, uma bola periguazíssima! Olha o lançamento, o Cássio não saiu, viu o toque de cabeça, afasta com os olhos do Cássio! Vai embora a bola, dois minutos, dois grandes ataques do Nacional! Começou a pressão e agora é para valer, hein? Vinte e nove minutos, quando se esperava o Nacional pressionando logo no começo da partida! Vitorino Germão, me conta como é que está o Tite! Valeu o Bárcia, preocupado, toda a zaga do Corinthians! Vamos ver o lançamento! É o Lopes quem vem de pé esquerdo! Bateu de fora para dentro, passou na segunda trave, tentou o fuzil! Vinte e vai embora a bola, é tiro de meta! Tiro de meta para o Timão! Fernandes estava na bola, mas quem vem para bater é o Lopes! Se segurar o Timão nesse lance, lançamento feito, olha o desvio! Cássio, o avô, afasta! Fagner mete a bola para fora! Venenoso, ataque do Nacional, defesa importante do Cássio! Olha a jogada pela direita, o Bárcia levantou, a bola passa, tem o Fernandes, Cássio! Fagner mandando a bola para fora! Venenoso, hein? Venenoso, ataque do Nacional! Tite preocupado com essa jogada com o Vitorino ali pelo meio, moveu o Fernandes! Lançamento feito, bola vai pelo... Alto, Cássio! Mais uma do Cássio, já é a segunda defesa dele no jogo! Olha como vem perigosa a bola, ó! E foi o Vitorino, hein? Cadê tiro 0x0? Vem de novo o Lopes! Já parte o lançamento! Que bola perigosa! Desvio feito, direto para fora ali, a bola sai limpa, era o Romero... Está aí voltando o 19 Romero, também o Ramírez, de novo o lance para você... Olha o Lopes, ó! Sai lançamento, tocou com perigo essa bola aí, que é sada! Achou, hein? Ele pegou muito mal!